Como é que está a encarar esse jogo contra o Braga, uma equipe que vai entre duas próprias competitivas e a Académica também não está em ganhar com as últimas jornadas no campeonato? Encarar da melhor maneira possível. O Braga é uma equipe que briga pela Liga Europa e nós pela manutenção. Nesse campeonato tem jogo difícil e lá contra o Braga com certeza vai ser um jogo mais difícil. Então esperamos ir para Braga para fazer um bom trabalho lá e sair com um bom resultado. O que é que traz um bom resultado? Um bom resultado, a gente entra em campo para sempre, a Académica vai vencer. Esperamos fazer um bom trabalho e trazer uma vitória lá de Braga. A Académica nunca pensa entrar para empatar. sempre pensa em vencer. Porque você pensar em empatar fica mais perto da derrota. Igual eu falei, esperamos fazer um bom trabalho e trazer um bom resultado de lá. A Académica nunca, naquele estado, provavelmente nunca conseguiu empatar. O grupo está convencido que era esta? No Brasil tem um ditado que tabu é para ser quebrado, né? Esperamos que conseguimos quebrar este tabu, né? Que é trazer os três pontos lá de Braga, que é importantíssimo para a sequência do campeonato. Como eu falei, é uma equipe que se preparou para ter a Liga Europa, né? Para classificar para a Liga Europa, né? E com certeza não vai ser fácil, né? Imagina, bem de igual ele falou, tem bem de duas derrotas, né? Então, com certeza vai ser um jogo muito difícil para a Académica, mas vamos entrar para fazer o nosso trabalho e fazer um bom resultado. E a Académica, como é que está o grupo? O grupo? Sim. Está tranquilo, né? O jogo do Belenenses, nós conseguimos passar para dar moral para a equipe, né? Para dar confiança. E o grupo está preparado para esse jogo contra o Braga. Era o resultado que vocês precisavam para também dar conta da situação? Não percebi. Era o resultado que vocês precisavam também para dar conta da situação? Tinha um mínimo de quatro jogos e não conseguiam ganhar. Sim, né? Dá moral para a equipe, né? Porque vencer sempre é bom, né? E a equipe não estava vindo de sequência negativa, enquanto o Belenenses vindo com um resultado bom. Igual eu falei, dá moral para a equipe na competição do campeonato. Obrigado. 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 Como você falou, na época passada, a maioria dos jogos no Ferenc joguei de lateral esquerdo. A maior prioridade é lateral direita. Eu não sei o que passa na cabeça do treinador, mas eu estou à disposição. Se ele optar por mim na direita ou na esquerda, estou preparado para ajudar o grupo. Conselho, começou a particular que você foi expulso contra o Autosport, porque você teve alguma série de jogos no Ferenc joguei. Como é que tem... Foi a primeira liga? Foi uma nova realidade? Foi azar também, de fato, que você foi expulso contra o Autosport? Depois que o João Dias entrou, foi bem, né? E o Mister optou por manter e agora apareceu a oportunidade novamente, né? E eu estou tentando agarrar da melhor maneira possível.